Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos falar aqui de uma grande dificuldade aí, né, com relação à incapacidade temporária no INSS, né, o que esses segurados que você tem, né, que enfrentar quando você faz um pedido, né. Bom, sejam bem-vindos, né, ao nosso aqui conteúdo, né, nós vamos discutir esse tema, né, que é muito importante, que afeta muitos segurados, né, a dificuldade de se obter um auxílio-acidente no INSS. Sem dúvidas, é uma questão que gera muita preocupação, frustração, né, os segurados não assassinaram esse benefício. A segurança é um direito garantido por lei para proteger os segurados, né, que estão temporariamente incapazes para exercer as suas atividades laborais devidas a problemas de saúde, né. No entanto, muitos segurados enfrentam aí obstáculos ao tentar obter esse benefício, tá. As principais dificuldades estão na questão da perícia médica, né. Os segurados precisam passar por uma avaliação realizada por um médico designado pelo INSS, que irá avaliar, né, se a incapacidade, ela é temporária, se o indivíduo está realmente precisando, né, de receber esse benefício. No entanto, é comum que nessas perícias sejam demoradas e burocráticas. Muitas vezes, o segurado precisa aguardar por meses para conseguir realizar um exame médico e ter a sua condição avaliada pelo INSS. Esse tempo de espera, né, sem receber qualquer tipo de auxílio, pode trazer uma grande dificuldade aí financeira para a pessoa que já está impossibilitada de trabalhar. Além disso, é importante ressaltar que o segurado precisa também apresentar todos os documentos médicos que comprovem a sua incapacidade. Essa documentação, ela pode ser complexa, exige acompanhamento adequado de segurado para que não haja uma negação do benefício por falta de uma informação ou, por exemplo, de um áudio médico, né. Nós sempre frisamos a importância da documentação, tá. Outro desafio enorme enfrentado pelos segurados é a negativa do INSS em conceder o auxílio-doença, né. Muitas vezes, o órgão rejeita o pedido com justificativas não muito claras, né, deixando o segurado sem alternativa e sem acesso ao benefício, né, que é tão necessário nesse momento, né. Ninguém pede para sofrer um acidente, ninguém pede para se machucar ou para ficar doente, né. É um caso que acontece, todos nós estamos sujeitos e é para isso que nós pagamos o INSS, né. Desde lá do primeiro registro que você tem em carteira, o primeiro salário, ninguém perguntou para você se você queria pagar ou não. Geralmente, isso não entende. E tem aquilo, você não tem opção, por exemplo, de falar não, eu não quero pagar o INSS, eu vou pagar uma previdência privada. Negativo. Se você quiser continuar pagando, pagar uma previdência privada, você vai pagar o INSS e a previdência privada. Nesses casos, é fundamental que o segurado também, ele sempre acompanhe, né, o processo para ter condições aí de defender os seus direitos, né. Ou garantir também que as etapas, né, sejam cumpridas de acordo com a lei. Existem também formas de recorrer na decisão, né, quando entrando com um pedido de reconsideração ou até mesmo com um processo judicial. É importante conhecer todas as ações disponíveis e não desistir, tá, pessoal, do auxílio-doença. Mesmo de diante de dificuldades enfrentadas, eu sempre falo isso. Muitas vezes o segurado desiste, né, porque teve uma negativa, duas negativas. E é, isso favorece somente o INSS. Não pode ser assim, você tem que continuar. É difícil. É, não é necessidade, é um direito seu. Você tem que brigar com isso, hein. E se ninguém entende simplesmente, eles não querem me dar o benefício, vão desistir. Os segurados que fazem dessa dificuldade, eles falam se tornam o auxílio-doença, seja por manter direito, né, de receber o devido à natureza da doença, ou por receberem, né, aquela negativa da perícia do INSS. Os segurados alegam, né, que os peritos não analisam documentos, não é que alegam, eles não analisam mesmo. Apresentados de forma adequada, isso dificulta mais da renda para os seus que têm do que o ensino de benefício. Vendo respeitar que os leitos que têm direito do que o ensino de benefício, estão listando, né. Muitas vezes, tem um indençoamento que existe, tem um indençoamento que existe, tem uma carência, né. Dessa forma é fundamental Que você esteja sempre bem amparado Com tudo que comprove Que você está realmente necessitado E impossibilitado para o trabalho Por isso E aí vem aquela dúvida muito grande Por quanto tempo eu posso receber o auxílio doença Bom, você vai dar a entrada E vai receber por máximo 120 dias 4 meses que você pode receber Ah, mas depois dos 120 dias Se você ainda estiver, por exemplo Com algum problema e precisa de uma provocação Hoje você pode Entrar em contato com o INSS Ou marcar Na nova perícia, através do portal meu INSS Você vai ficar impedido E receber o auxílio doença Como o caso, por exemplo É o Wiki ou para a perícia Não só o nosso lado Ou manter mais apontado o seu lado Ou balança Não só o nosso sistema Que se deve ter jogado Que não existe doença Que não existe capacidade Fundo de 40 De 100 O que eu falei Que a perícia É o que eu falei Deixe que o perito Faça as perguntas E quando houver uma pergunta Seja direto Responda claro O laudo médico Muita gente tem dúvida Na validade do laudo O laudo médico Ele tem uma validade De 45, 60 dias O importante é que Quando está próximo Da data da perícia A data desse laudo Ela também esteja Bem aproximada Quanto mais atualizado Melhor É crucial e necessário No laudo médico Que se mencione A incapacidade Porque pode ser parcial Temporária Ou definitiva Esses detalhes Sobre a condição De segurado Vai impactar Nas suas atividades diárias Na capacidade de desempenhar Suas funções Mediante ao trabalho São essenciais O SIDI da doença Todos os detalhes Que você puder acrescentar São muito importantes Para que você Não é garantir Mas que você tenha A chance Uma chance maior Com relação Por exemplo A validade Que nós já falamos Recomenda-se Que o documento Tenha sido emitido As vésperas da perícia Ah, mas é difícil conseguir Muita gente me perguntou Pode levar um laudo De um médico do SUS? Pode Não tem nada na lei Que impeça Por exemplo De um laudo médico do SUS Ou particular Agora com relação A esse médico particular Que acompanha na perícia É possível Você tem que preencher Um formulário Através do portal Meu INSS Porque seria muito bom Porque às vezes É uma doença É uma lesão É algo que já vem Há um bom tempo com você E você já está Tendo acompanhado Por um médico De sua confiança Ele comparecer A perícia Seria muito legal Você preenche lá Um formulário Pedindo a autorização Que vai ser avaliada Em cima do altar E você vai ter que entrar De joelhos Fazendo reverência Para o perito Retornar Quem não pode passar A doença Aí você vai ter que perguntar Como assim Exatamente isso O INSS De ter a doença Do benefício Agora veja bem Agora veja bem Quando é acidente de trabalho Doença relacionada ao trabalho Esses 15 dias Não tem É emitido um acate E já dá entrega No INSS Tá bom Fiquem bem Estáticos Com relação a isso Pessoal A estipulência Provenciada Que é aquele que é doença Um acidente De qualquer natureza Ou um auxílio acidental Que é aquele A empresa Ele é um acidente De trabalho Uma doença Que você atribuiu Devido a sua função Por exemplo Trabalhando Que existem Novis de periculosidade Existem aí A gente não fala Acordo Mas o que a empresa faz Ela encaminha Para o INSS Sem a Cate E o INSS Coloca Que é um auxílio Doença Que não está relacionado A função Por quê? Porque Quando é um acidente De trabalho A empresa tem Uma responsabilidade Muito grande Tá? Não me pergunte Por quê? Mas o INSS Aceita E coloca lá Por exemplo O código 31 Que é um acidente Ou uma doença De qualquer natureza Quando é acidente De trabalho Relacionado Ao trabalho O código De auxílio doença É 91 Então Você segurado Preste bastante atenção Porque muitas vezes Para a empresa Fugir da responsabilidade Eles colocam lá Como se fosse Um auxílio doença De qualquer natureza De qualquer natureza Desrespeitados O que você deve fazer? Procurar a justiça Tá? Você tem os recursos Dentro do INSS Mas você não é obrigado Por exemplo Você entrou na junta de recursos Ficar aguardando Uma decisão Da junta de recursos Para entrar na justiça Você pode fazer isso Juntamente Você tem o direito Você não está recebendo nada assistencial Benefício assistencial Benefício assistencial Nada contra Mas você não precisa Por exemplo Ter contribuído Com o INSS Para receber um BBC Basta você chegar A 65 anos de idade Que você recebe Um salário mínimo mensal Aquela pessoa Com deficiência É justificado Que não tem condições De trabalhar É uma família De baixa renda Vulnerável Tem um deficiente Legal Mas para você Receber um auxílio doença Uma aposentadoria Por invalidez Você tem que ter Contribuído Com o INSS É diferente De um benefício assistencial Que seria Por exemplo Uma assistência Que o governo dá Para quem nunca contribuiu Você não Você contribuiu Então é um direito Garantido por lei Nunca desista Tá bom meu amigo Minha amiga Vocês estão chegando Aqui a primeira vez Eu espero que vocês Tenham gostado do conteúdo Tenha sido esclarecedor Uma coisa eu tenho certeza Trouxe conhecimento Válido para vocês E para vocês Prestarem atenção Em muitos pontos Que as vezes Passam desapercebidos Gostou ouvido Dá um like Compartilha aí Com amigos Família Parente Vizinho Conhecido Que está aí No INSS Que está sofrendo No INSS Indique o canal Nós temos muito conteúdo Aqui para ajudar A resolver Mostrar caminhos Soluções Então você vai estar Ajudando muito Essa pessoa que você ama Que você gosta Que é do seu convívio Você vai estar tendo Até uma atitude Muito bacana Outra dica Para você se beneficiar É você se inscrever No canal Ativar o sininho De notificação Para sempre receber Nossos conteúdos Atualizados Diariamente Pode ser uma informação Que você está guardando A dia, semanas Ou até mesmo Para resolver um problema Que está te tirando Sono no INSS Meu amigo e minha amiga Muitos comigo Desde o início do canal Deus abençoe A casa de vocês A vida de vocês A família de vocês Com muita paz Saúde Prosperidade Alegria Tudo de bom Que eu desejo Para mim Para minha família Eu desejo em dobro A todos vocês Eu deixo um forte abraço E até os próximos vídeos